Pera, Felipe! Oh, guys! O leap! O leap é arrombado, velho! E aí, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser que mais vídeo de T.A. 5 horas no PC. Dessa vez, né, depois de um tempinho parado aí, mais um dos parkour dos rages e vídeos cacetadas. Eu falei no plural, mas é parkour dos rages e vídeos cacetadas mesmo. É, bom, pra quem não conhece, recomendo que veja os vídeos, né, pra entender. Mas, enfim, vocês vão ver muita morte aqui, muita burrice. Eu tô aqui com o Panda, com o Felipe, com o Gukrezi e com o JunoPunk. Fala aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! E é nada mais nada menos que um parkour que a gente precisa chegar no final do lugar lá, né, das plataformas e tudo mais, dos obstáculos, pra pegar as armas. E, enfim, é bem difícil, geralmente, né, e a gente passa muita raiva. E é um vídeo com mais edição. Então, acho que vocês vão gostar, quem é novo no canal. Bora! Exo! Partiu! Ué, Pan, você não ia falar em japonês tudo lá? Você falou? Nossa, olha só esse início aí, já, mano. Já tô vendo que vai ser difícil. E o que eu perdi a uma quantidade de dinheiro aí? Olha o meu dinheiro em tudo e ir embora ali, mano. Ah, eu perdi 10 mil, mano. Eu perdi mais dinheiro aqui também. Olha os hackei, olha os rockstar zerando os mod aí. Nossa, eu perdi 6 reais, cara. Eu caí no buraco, por favor. Julio foi cair, eu tô bonito. Julio foi cair, eu tô bonito. Eu perdi o dinheiro. Eu acho que eu caio também. Ai, meu Deus. Oi, o Felipe, mano. O Felipe! Não, 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 não. Ai, eu... Peraí, o que eu tenho que apertar mesmo aqui? Peraí. Não! Idiota! Ah, é o R1. Idiota! Não, 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 não. Eu apertei R2, mano. Muito bugado, velho. Eu apertei R2, aí eu fui dar um chute na cabeça do panda caindo ali, velho. Ah, mano. Porra, velho, que burrice. Não, não, não. Que raiva, né? A gente tá preso no início, né? Puta! Olha isso. Parkour dos burros e vinte e tico cacetadas. Parkour dos burros. Ah, mano, meu cara é muito idiota, nem isso, velho. Com Sparks vai ser a mesma coisa que o vídeo. Ah, raiva que eu não faz isso. Nossa, cara, na frente já, Julio Prank no meu queixo, olha lá. Mano, que personagem burro, velho. Ah, vai tomar banho, mano. Não, peraí, pega isso aqui. Na fenda do negócio. Na fenda do biquíni? Na fenda do fenda do biquíni? Nossa. Vem aqui, ó. Não, vem aqui. Beleza. Nossa. Você caiu na fenda? Surpresa aqui, velho. Não sei se é isso aí. Ah, mas é aí mesmo que tem que ir, né, não? Ah, não, é aqui. Consegui. Opa, beleza. Meu Deus, que boneco bom. Não, não, não. Beleza, ó. Tô conseguindo agora, tô conseguindo agora. Ah, mas aqui, vou bugar, tô vendo que eu vou bugar aqui. Ah, velho, o personagem corre sozinho, mano. Uh, uh. Ah, cara. Ah, cara. Ah, mas você caiu, cara. Nossa, esse bairro foi de pedro, mano. O que, no gu? Já viu um gameplayzinho. É. Meu Deus. Ah, não, ah, não, 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 burro. Não, filho da puta. Ah, cara. Ah, meu personagem é muito idiota, velho. Eu caí meio que em pé ainda, velho. Você tá com sua camora ali, velho. Melhor você entrar no ônibus e não ir por cima, tá ligado? Ah, meu personagem não consegue nem subir o negócio, ele é idiota. Vamos lá, gente. Agora eu vou por dentro do busão, hein. Porra, aí, ó. Ai, eu caí de cara, mano. Terminei. Sério? Mequei. Aê, terminei. Não, gente. Pera aí, personagem burro. Sim, eu vou. Ó, ó. Ai, personagem. Não, personagem, não. Não, personagem. Não, personagem. Não, personagem. Não, personagem. Não, eu tô muito feliz. Eu também fiz isso a última vez. Foi correndo. Opa. Assim, ó. Sai, Felipe, sai, Felipe. Tô de bonhaca atrás, espere aí ainda. Ah, cara. Ah, eu vou tentar fazer de novo. Tenta aí, ó o Gu caindo ali. Essa parte eu errei também, Gu. Ai, caraca. O cara não fica descendo, ele não pula. É, então, acho que tem que... Tem que ir direto. Tem que ir. Tem que ir, tá? Ah, mano, para. Para, velho. Essa parte é uma merda, velho. Tá sim, fofo. Não caiu umas três vezes ali, eu consegui voltar. Nossa, gente. Eita, eu vi. Ah, o maluco pegou o carro, o GTR. Sobe ali, gente. Meu carro não quer subir, velho. O GTR já chegou lá? Pra ver seu personagem tropeçando ali. Caraca, olha isso, mano. É muito burro. Aí, o meu personagem se jogou quatro vezes. Ah, não. Ah, não. Quase. Você viu? Quando foi no meio de um lugar, ele caiu. Nossa, meu personagem é muito burro. JuniPunk, vamos lá, hein. Vamos tentar, JuniPunk. O Lipe caiu só. Ai. Não dá, velho. Não dá, velho. E foi? Aí, fui, 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 fui. Pera, Filipe. O GTR. O Lipe, o Lipe é arrombado, velho. O Lipe só arrombado. Na moral. Ele derrubou você. Ele me derrubou a dor, velho. Eu tava mal de bom em cima do carro depois de um, não tem tanto. Consegui, consegui. Ah, mano, na moral, velho, fiquei triste agora. Nossa, olha o GTR ali, velho. Aí, consegui. Não me derruba ninguém agora, por favor. Não, sai, sai, Cessunino. Ah, não. Eu vi. Ele se jogou. Opa. Não, beleza. Que engraçado. Tá chegando. Ah, não, 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 não. Mano, meu personagem é muito burro, cara. Como, como, velho? O que acontece na vida é a gente dar spoiler. Aí. Agora tô indo. Espera que agora eu não morro aqui, velho. Não, 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 não. Vira que eu sou azarado, eu vou morrer aqui, ó. Uh. Não, panda. Não, panda. Caramba, velho. O Felipe chegou, mano. Aí não, hein. Ah, não. O personagem. Cadê o checkpoint daqui, gente? O personagem. Caraca, Felipe, não me mata, hein. Que isso, velho. Alguém metendo bala no negócio aí, muito frenético. Não, o Celso Lima ligou o helicóptero pra ficar batendo no outro helicóptero a hélice. Que doente. Olha, tem alguém muito bugado aqui, velho. Ah, mano. Não, 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 não. Tô confiante agora, hein. O Gu tá indo de primeiro, fi. Eita, filha da mãe. Marca um pila, desgraçado. Ah, não, velho. Que novo. Errou aí, Gu? Tem que ficar aí na meluca ali. Que que tem aí, Gu, que cê tá errando? Alô, não, 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 não. Tem negócio de pular antes. É que tem que pular antes. Não, 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 não. Olha aqui, velho. De novo, eu caí aqui, ó. Não, 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 não. Opa. Fiz, fiz. Só eu atrás. Olipe. Olipe, devolve minha habilidade aí. Meu personagem se joga aqui, velho. Nossa, que burro que eu sou. Olha lá, velho. Meu Deus. Ah, mentira. Olha isso. Meu Deus, o GTR tá aqui, ó. Caiu caminhando. Fazendo um cúper. É, o GTR errou. Ele acertou. Ah, não, mano. Ah, o boneco ele pula. O cara não pula, ele se joga ainda, burro. Todo mundo tá conseguindo agora. Eu não. Minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Por isso, só pode ser. Pô, velho. Meu cara não pula aqui. Você pulou com galão ou sem? Eu sem. Não, não. Fui confusão. Fulão. Olha o cara passando de que errado aí. Tu tremendo aqui, gente. Socorro. Eu fui voltar pra te bater. Ah, mano. Eu vou tentar de novo, gente. Infelizmente, acho que não vai. Peraí. Se eu só apertar o de pular, ele vai. Nossa, cara, tá muito perto. Fui. Aleluia. 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 Consegui, meu Deus do céu. Não, pra mim, apareceu você caindo. Caraca, velho. Se eu cair, eu tô com muita raiva, velho. Sério. Cuidado aí, Spax. Cuidado aí. O que tem que fazer aqui? Tem que pular? Ó, tô chegando aí. Cheguei. Consegui. Se não, não te consegui. Spax, corre aí. O Felipe vai te derrubar. Não, vou derrubar, não. Vou derrubar. Acabou meu galão, mano. Ferrou. Agora não tem muito fininho, não. Ô, mas é... Mesmo assim. Pula lá na... O galão... Me joga na plaquinha azul, que é mais fácil. Não, sei lá. Vai mais fácil pra você. Ai, pula ali. Beleza. Meu Deus do céu. Deixa eu só fazer um teste aqui? Não, hein. Teste de mim, não. Teste de bala. Pera aí. Nossa, velho. Que susto, velho. Achei que ia cair. Nossa, que sorbe. Tem vocês. O personagem não para de mirar em você. Pera aí, Felipe. Vamos ver. Olha o Tom, o Tom. Aí, pô. Tá fácil agora, hein. Vai errar, não. Não. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vou conseguir, gente. Faltou um minuto, eu vou conseguir, eu acho. Para! 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 Não! Não! Eu vou morrer! Filha da... Seria uma pena se... Mata não, gente do Punk. Na moral. Na moralzinho, mata eu não. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Eu vou pegar pelo menos um... Deixa eu ver o que tem pra pegar aqui. Eu vou pegar um jato. Eu vou pegar um jato. Ufa! Nossa, boa, eu consegui. Meu Deus, velho. Filha da puta, mano. Meu Deus, velho. Eu também, velho. Não tem medo de ter uma praça. Não é possível. Sobe, sobe. Eu quero matar alguém. Eu quero arrombar. Matou não. Matou não. Socorro. Eu estou com mistério guiado aqui. Nossa, explodiu o panda, velho. Eu vou explodir o Lipe. Deixa eu mudar de câmera. Eu vou tirar ele do tanque. Se pode. Ah, filho da puta. O Lipe me matou. Eu estava tirando o voo do carro, velho. Caralho. Cadê os caras, velho? Ofa, 10 segundos só, mano. Já era. Arrombado, atirou. Caraca. O importante é eu conseguir, velho. Então, galera, depois de muito sofrimento, eu consegui. Aleluia. E acho que eu até com muito dislike, porque eu só cheguei no final. Mas é isso. Deixa o like. Se você gostou, um abraço para vocês e até mais. Falou!